Música Olá, bom dia queridos amigos, dia a dia em família está chegando mais uma vez, que alegria saber que vocês estão aí, como sempre, ao longo de todo esse ano, ao nosso lado, prestigiando e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus e recados dele para a família. O texto bíblico de hoje diz assim, As palavras do verso de hoje, pronunciadas por Marta, se repetem no verso 32 pelos lábios de Maria. Ambas eram irmãs de Lázaro, que havia morrido há quatro dias. A desolação delas era indescritível e desse relato podemos aprender duas coisas. A primeira delas é a dor do luto e a segunda, a alegria da fraternidade. Hoje nós vamos ficar com a segunda opção. Sabe, chama atenção a expressão meu irmão como demonstrativo do aconchego e bom relacionamento que havia entre essa família. O evangelista não faz nenhuma menção aos pais de Lázaro, Maria e Marta, mas pela forma como eles se relacionam. Esses pais certamente cumpriram o seu papel de agregadores familiares. O salmista Davi, em um momento de tristeza por estar sendo perseguido por Saúl de maneira implacável e fugindo de um lugar para outro como uma pulga que pula, desejou o aconchego de sua família, que foi visitá-lo na caverna de Adulam. Naquela ocasião, o mavioso poeta de Israel diz, ó como é bom e agradável viverem os irmãos unidos em união. Salmo 103, versículo 1, é que diz essa expressão já tão conhecida, até transformada em música, não é mesmo? Talvez pouca coisa seja mais agradável neste mundo que a unidade entre os irmãos. Alguns têm profundas dificuldades de expressar o que sentem pelos irmãos, porque os pais talvez não os treinaram nisso. Alguns precisam decidir que em sua casa se troquem mais beijos e abraços para que a expressão dos sentimentos flua de maneira mais aberta e de forma mais recompensadora. Pais, ensinem seus filhos a se abraçarem e dizerem eu te amo mutuamente. Criem o hábito de fazerem as refeições todos juntos em atitude de alegria. O que é aprendido na infância se torna hábito para a vida. E essas pequenas coisas é que farão seus filhos reproduzirem o mesmo quando forem pais. E essas serão as melhores lembranças, certamente, que carregarão ao longo de toda a sua vida.